Oi pessoal, tudo bem? Gente, o vídeo de hoje é o relato de parto da Sofia que tá contando aí pra vocês como foi essa minha experiência e vocês estão escutando o barulhinho? Saibam que a Bia, hoje ela não quis colaborar com a mamãe hoje ela tá acordada, tá lá na sala mas eu tô de olho nela ah, e também o ventilador tá ligado porque tá muito calor então vamos lá, sem mais delongas que senão esse vídeo vai ficar longo e eu não quero isso então, bora lá então, gente, começando aí pra vocês quando eu completei as 38 semanas eu fiquei meio, como é que eu posso dizer foi uma semana assim que eu fiquei bem tensa, bem pensativa eu falei, nossa, será que ela vai nascer nessa semana? será que não? porque assim, a cada semana, 36, 37 a cada semana que se passava era uma expectativa maior, né, claro a minha irmã tem o Davi, meu sobrinho lindo ele vai fazer 3 aninhos agora em abril e o Davi nasceu de 38 semanas exatas que nem a Bia e eu fiquei assim, nossa, gente sabe, naquele momento que ela falou nossa, ganhei de 38 eu falei, gente, 38 eu vou fazer 38 e a Sophie vai nascer meu pensamento, né então assim, gente, como ia aproximando a semana, sabe a cada dia que ia aproximando eu ia pesquisando, sabe sobre parto e tudo eu não falei no vídeo da Beatriz eu esqueci mas os meus dois partos, gente foi pelo SUS então assim, no SUS eles dão, como é que eu posso dizer eles optam pelo parto normal se precisar fazer uma cesárea eles fazem mas eles optam pelo normal então assim, eles preferem fazer o normal do que a cesárea se a mulher der normal eles vão fazer o normal não é porque ela não quer que eles vão fazer cesárea entendeu então assim, eu fiz 38 semanas e eu pensei, ah, a Sophie vai nascer, né fiquei naquela expectativa aí o que que acontece meu tampão saiu e eu corri pro Google pesquisei mandei mensagem pra minha irmã falei, Jéssica, o que que é isso? aí ela falou, não realmente é o seu tampão mas vai no médico porque você não sabe, né como é que você tá às vezes você já tá dilatando ou não mas assim, é bom você ir eu falei, não, beleza eu vou lá aí fui chamei o Renato a gente foi chegando lá foi rapidinho eles me examinaram fizeram aquele toque o ó do baragodó fizeram um toque e falou, olha Jennifer realmente é o seu tampão que tá saindo só que o seu tampão está saindo aos poucos e você tem até 42 semanas pro seu bebê nascer na verdade o seu colo ainda está fino é fino que fala? ela falou assim que eu ainda não tava em trabalho de parto e que me aconselharia ficar em casa esperar o trabalho de casa o trabalho de parto acontecer em casa aí eu fui e falei, não, tudo bem e nisso, gente a gente já tinha colocado a malinha dela no porta-mala achando que ia ser o grande dia aí tá e a gente voltou pra casa e eu fiquei mais ansiosa mais ansiosa e foram passando semana 39 semana 40 aí, gente quando eu fiz 40 semanas e dois dias eu fui buscar pão com a minha cunhada e no caminho a gente tava voltando eu comecei a sentir uma pontada e eu falei assim nossa aí é do que? eu falei, meu Deus tô sentindo uma não sei não sei o que eu tô sentindo eu não sabia o que eu tava sentindo né, gente era tudo novo pra mim então assim eu senti e falei, nossa ai, não sei tô sentindo uma coisa que aí a gente andou mais um pouquinho e aí eu senti mais forte meu olho encheu d'água eu comecei assim meio que querer chorar sabe aí ela olhou pra mim ai, meu Deus o que eu faço? falei, não calma tô bem tô bem e a gente tinha um açaí na época que a Sofia nasceu aí a gente foi chegou no açaí eu contei né pro Renato falei, olha amor tô sentindo isso e isso mas assim tá de boa né, vamos ver aí tá aí a gente fechava o açaí lá por volta de umas 9, 45, 10 horas aí eu fui lavar um resto de tigelinhas que tinha ficado e tô lá a gente lavando na hora que eu tô lavando lavando, lavando, lavando eu sentia e eu só fizia assim mas assim gente, tava uma coisa uma cólica sabe, tipo de menstruação não passava disso era bem cólica mesmo aí ele falou assim olha, se eu não melhorar melhor a gente ir né e assim gente eu fiquei com muito medo porque a minha gravidez passou as 40 semanas né então assim eu fiquei com muito medo de bebê passar da hora enfim né existem casos enfim, eu fiquei com muito medo aí eu falei pra ele não, é bom a gente ir então aí tá aí a gente foi pra casa do lado do açaí gente era bem pertinho aí a gente foi pra casa eu tomei um banho eu liguei pra minha irmã minha irmã falou olha, faz uns agachamentos aí que ajuda mas assim tenta não se apavorar e vai no médico né aí tá gente eu fui assim de boa o Renato falou ah, vamos levar malinha eu falei não ele não eu falei não dessa vez não vamos levar malinhas entendeu outra vez a gente volta pra casa a gente vai lá e eles vão falar não é nada vai voltar pra casa aí a gente foi gente pra minha surpresa eu cheguei lá examinaram né eu tava com 4 cm de dilatação eu fiquei assim hã? porque assim eu já vi casos de chegar com 1, 2 né mas na hora que ela falou olha Jennifer você tá com 4 cm você não volta pra casa tá eu já vou pedir o seu leito e eu o que? já? meu Deus não tô preparada gente foi uma não sei eu não sei até hoje eu não sei a sensação eu não sei explicar o que eu senti naquele momento aí eu fui né eu falei nossa eu vou no banheiro e eu tô lá gente sentei no vaso pra fazer o xixi né e tô assim gente sério eu fiquei assim ó Renato aleluia glória a Deus você é bom demais e eu lá aí ele amor tudo bem amor ela vai nascer e eu amor tudo bem só que não sei gente eu fiquei meio que assim você fica louco pra nascer é claro que você fica só que depois que você descobre que tá na hora sabe você fica meio meu Deus eu não sei explicar até hoje enfim fomos encaminhados então aí a gente ligou né pra minha sogra e pra minha cunhada levarem as bolsas né porque a gente não tava com as bolsas a gente nem tinha pensado em levar a bolsa só o Renato né aí eles veem eles veem eles trouxeram as bolsas aí eu lembro que na ambulância foi eu e minha sogra e o Renato foi de carro aí gente essa ambulância andava tão rápido parecia que eu ia sair dela parecia que nossa eu só via nascer ali naquela ambulância e assim eu tava com 4 centímetros não tava com dor ela nossa que bom você não tá com dor eu não tô tranquila aí gente chegamos no hospital não foi o mesmo hospital que eu ganhei a Beatriz foi outro chegamos lá foi muito engraçado porque o cara falou assim desce aí pra minha sogra minha sogra desceu e me deixou lá e ele fechou a ambulância gente e andou sabe sei lá continuou dirigindo eu falei pronto vai me repitar só que não gente ele tinha andado mais um pouquinho pra mim não ver a posse de sangue que tinha na porta eu fiquei com a minha cara lá no chão porque eu comecei a desesperar lá dentro sabe peguei o celular assim tipo meu Deus pra quem que eu ligo só que não enfim aí gente eu desci eu lembro direitinho tava passando The Voice Brasil aí eu sentei lá então lá assistindo com a mão na barriga pensando será que você nasceu hoje? e assim gente eu fiquei muito muito como é que eu posso dizer muito emocionada sabe de pensar nossa ela vai nascer e depois eu quero até gravar um vídeo pra vocês como é que foi pra mim engravidar como é que foi tipo como é que eu descobri a gravidez eu quero gravar porque eu demorei engravidar um pouco da Sofia tive dificuldade eu e o Renato a gente passou por problemas assim a gente não tinha problema mas a gente passou por momentos difíceis em que a gente achava que estava grávida e no fim não estava então depois eu quero gravar um vídeo pra vocês falando disso também aí gente eu sentada lá esperando a minha sogra sair lá da sala né com o médico eu vi uma mulher uma amiga conheci ela lá no hospital né gente ela estava sentindo tanta dor ela colocava a mão assim e gemia e eu olhei aquela mulher e falei meu Deus será que eu vou sentir dor igual ela sabe já comecei a apavorar só de olhar ela aí ela gente ela gritando ela gemendo ela gemendo e eu meu Deus fiquei com muito dó mas depois eu fiquei pensando gente será que eu vou sentir dor aí tá e me chamaram pra mim pra sala de pré-parto aí eu tive que assinar uns papéis enfim aí subi pra sala de pré-parto fiquei lá com uma roupa meio esquisita era aberta ou mostrava na frente ou mostrava atrás eu lembro que eu falei para o Renato ele disse será um jeito de tampar essa roupa eu não vou ficar andando nesse corredor mostrando minhas partes não aí ele foi e deu uma acho que com fita é com fita crepe ele resolveu o problema aí gente eu lembro que nossa lá perto da manhã era muito escuro sabe e toda hora eu falava amor vamos lá comigo porque ela tinha guerrilo e a pessoa que morre de medo né aí enfim aí eu comecei a andar nesse corredor com o Renato super de boa não estava sentindo dor mas assim as contrações estavam vindo e estava de boa aí a mulher falou gente vem cá que eu vou fazer um toque gente eu não falei a hora eu fui para o médico eu cheguei lá acho que era umas 11 horas e que eu cheguei no hospital deve que era uma e pouca da manhã duas e pouca eu sei que eu fiquei andando aí depois era umas quatro e pouquinho ela fez um toque eu estava de 5 centímetros aí ela falou assim ó se você não passar de 5 centímetros você vai para casa eu virei para o Renato e falei ela quer zoar com a minha cara né porque gente eu estava com 40 semanas e no outro dia 3 dias né como assim ir para casa então vou estar no assunto na quarta-feira eu fui para o médico por causa do das dorzinhas né das contrações das cólicas né na quarta-feira aí eles me examinaram falou que ia me me coisar falou que ia me encaminhar aí me encaminharam já era quinta-feira já tinha passado da meia-noite aí era quatro e pouquinho da manhã fizeram um toque em mim na quinta-feira certo aí gente eu fiquei caminhando caminhando aí depois eu fui dormir né antes disso eu já tinha dormido depois me acordou enfim aí eu fui lá para a outra sala lá ou na mesma sala e aquela mulher gritando aquela mulher gemendo aquela mulher gemendo aí ela virou para mim e falou assim nossa você está de quantos centímetros aí eu falei assim ah estou de 5 aí ela nossa e ela gemendo gente eu perguntei quantos que você está ela não tinha nada de dilatação nossa gente sério me deu uma dó dela porque eu nossa depois a gente começou a conversar com a parte que sei aí acho que ela já tinha uma cesárea e falou olha eles estão querendo normal em mim só que eu não dou normal não sei se o médico dela já tinha falado que ela não dava normal mas ela falou eu não dou normal veio de fazer cesárea logo né e ela estava sofrendo muito feitada e eu lá de boa aí a enfermeira veio e ela nossa você não está com dor eu não e as minhas contrações gente estavam muito irritimadas sabe estavam contrações de 10 em 10 minutos e ia só abaixando e gente eu não estava com dor ela ficou assim nossa não estou nem acreditando que você não está com dor falei não sério não está doendo por enquanto né que bom que bom aí gente 7 horas da manhã veio outra mulher e fez um toque gente o toque dela foi o toque mais doido da minha vida ela foi com tudo com tudo mesmo até sangrou aí depois que ela fez esse toque ela falou assim pode tirar colar brinco aliança pode tirar tudo isso aí eu fui e tirei e o Renato não estava comigo tinha vindo em casa tomar banho gente eu estava sentindo eu senti tanta dor depois desse toque que eu comecei a me contorcer lá no quarto aí eu fui e liguei para ele e falei pelo amor de Deus vem louca essa menina vai nascer aí ele como assim acabou de fazer o toque eu estou com muita muita dor aí ele não estou indo aí assim gente nesse estou indo ele demorou um tempão aí foi passando o tempo foi passando o tempo o médico chegou aí ele me examinou lá e falou assim tá pode sentar na cadeira de rodas para a gente descer aí eu falei assim não estou bem ainda estou falando de ir andando aí ele você está bem? não estou? tudo bem aí a gente foi andando aí o Renato tinha que fazer umas coisas gente aí acabou que ele demorou porque eu já tinha passado a minha dor mesmo me encaminharam para a sala de pré-parto aí a outra sala que eu estava é um pré-parto tipo observação essa que eu vou agora que era pré-parto é um trem doido aí cheguei lá nessa sala tinha quatro leitos eu lembro que tinha acho que duas meninas nessa sala junto comigo aí eu fiquei no leito perto do banheiro aí eu fui deitei e ela falou assim olha você ainda continua com cinco centímetros ela tinha feito toque falou assim eu continuo com cinco centímetros Jennifer você sabe como é que é um parto normal aí eu não claro né gente nunca tinha tido parto aí ela olha Jennifer que é um parto normal ele dói muito então assim a gente vai trabalhar com uma bola a gente vai trabalhar com chuveiro a gente vai trabalhar com um... e foi falando aí eu assim aí ela disse não estou com dor eu falei não ainda não né cinco centímetros ela não beleza olha eu falei ah eu quero ir para a bola aí ela não a bola é só quando você tiver de um sete para o oito senão você vai cansar muito e a gente não quer que você canse aí ela disse você está com fome eu falei estou tá vou mandar a sopinha aí o Renato foi chegou gente aí eu já fiquei mais aliviada eu falei agora você pode nascer porque eu queria morrer que ele assistisse parto né gente eu precisava fazer força eu precisava dele comigo eu acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho maior do que o da Bia mas vamos lá aí gente eu fui comer essa sopinha por mim eu comia duas da sopa que estava tão gostosa e a pessoa que é enjoada aí ela falou assim olha Jennifer eu não quero que você fique assim sabe por mim você anda caminha não quero que você fique deitada porque gente eu fui descansar um pouquinho eu não tinha dormido direito aí tá aí eu fui andando 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 aí nada de dilatar gente acho que eu andei uma hora e meia mas o Renato na hora que a gente voltou que a mulher olhou eu estava com 5 centímetros eu não acreditei aí ela falou assim não continua andando continua andando aí eu fiz os agachamentos aí depois a gente continuou andando andou mais ainda aí pra minha surpresa passou o que aí eu esqueci de falar também a gente internou era meio dia tá assim que eu desci lá pra essa sala de pré-parto e fiquei aguardando era meio dia então meu trabalho de parto começou assim meio dia tá esqueci de falar aí gente depois disso depois de um tempinho né eu fui pra 6 centímetros aí ela foi e falou que estava bem que estava de boa não sei o que não sei o que isso na quinta-feira né gente aí assim eu passei a quinta-feira é um pouco sem dor porque estava tranquilo e não estava sabe é a contração vinha um pouquinho mais forte eu chorava um pouquinho e às vezes eu apertava muito a mão do Renato muito, muito, muito muito, muito fazia uma força aí ele me olhava amor, tudo bem eu tudo aí passava mas assim nossa não era não, não era era um terço do que eu senti da Beatriz não era um terço gente até aí estava de boa aí gente eu sei que eu fiquei dos 5 para os 6 centímetros até no outro dia não tinha evoluído em nada ela falou olha Jennifer se não evoluir mais anda aí mais se não evoluir a gente vai 5 e meia da manhã colocar o citocina para aumentar e gente não tinha evoluído deu 5 e meia elas vieram colocar o citocina em mim aí colocou o citocina e começou a aumentar eu já comecei a sentir um pouquinho mais de dor aí passou um pouquinho a mulher veio fazer o toque ela falou assim olha seu parte vai ter que ser cesárea porque a bebê está alta a bebê subiu então a gente vai ter que fazer cesárea eu já comecei a chorar desesperada porque eu não queria cesárea eu queria muito parte normal por causa da recuperação enfim só que aí depois o Renato conversou comigo ele amor não não você tem que pensar que ela tem que vir com saúde que ela tem que vir bem e graças a Deus vai dar tudo certo tá põe nas mãos de Deus se for para ser cesárea vai ser o importante é ela vir com saúde aí eu falei não é verdade é verdade aí passou um pouquinho gente olha tanto que Deus é bom passou um pouquinho a trocou plantão a mulher veio fez um toque 7 centímetros estoura a bolsa dela agora que a bebê encaixou gente aí foi muito rápido eu lembro que tinha um monte de estudante gente peguei a B porque ela estava chorando lá então voltando ao assunto aí foi muito rápido tinha vários estudantes né lá no momento em que romperam a minha bolsa aí o médico entrou e gente para eu romper a minha bolsa foi muito complicado porque ele colocou um negócio de plástico sabe e falou nossa tá complicado aí eu sabe contorci e subi assim na cabeceira da cama e ele não, não faz isso fica quieta por favor fica quieta e eu sei que foi um pouquinho complicado para romper a bolsa e na hora que a bolsa rompeu ele a enfermeira falou assim para mim olha gente agora você vai sentir dor gente ela ainda me avisou ela falou agora você vai sentir muita dor tá então vai lá para o chuveiro fica lá um pouco que vai te ajudar vai te ajudar mais rápido isso gente na sexta-feira né já tinha passado assim várias várias horas eu estou cortando igual a Davi gente passou muito tempo né aí isso era o que era umas três e pouquinhas sabe aí eu comecei a sentir uma dor absurda que eu falei para o Renato pelo amor de Deus eu quero cesárea gente eu gritava eu quero cesárea eu quero cesárea pelo amor de Deus tire ela de mim não a dor era muito muito forte muito forte eu na bola aquela bola na da Sofia gente a bola para mim foi nossa a pior coisa da vida nossa não foi que nem da Bia foi muito complicado aí depois eles me colocaram no tipo no vasinho é um assento e falou para mim Jennifer faz força aí pegou um lençol colocou esse lençol para me puxar e falou faz força mas é força de cocô faz força e eu fazia a força tudo errada gente e ela não você não está fazendo certo e eu gritava a Bia vocês viram que eu não gritei só chorei no da Sofia e eu gente eu gritei muito elas falavam Jennifer não vai adiantar você gritar não vai resolver não vai passar essa dor e me falavam e chegou uma hora que ela falou assim na hora que você sentir vontade de te fazer cocô você me fala que está na ordinação eu falei minha filha já acabei gente já tinha caralho eu tinha feito tudo aí elas nossa já na hora que olhou estava de 8 para 9 centímetros aí corre corre para a sala de parto aí deu tempo de gente chegar na sala de parto só que eu queria deitar no chão de tanta dor na verdade eu cheguei a deitar aí elas não levantam não pode aí elas me levantaram eu entrei falei vou ganhar pelada estava no calor gente aí ela não pode vou abrir a parte da frente para você aí que eu deitei naquela maca comecei a puxar o ferro muito assim forte sabe falei nossa está doendo demais está doendo demais ela faz força que vai nascer faz força e toda hora eu falava que estava vendo o cabelinho da Bia da Bia porque eu estou com a Bia no colo toda hora eu falava que estava vendo o cabelinho da Sofia e o Renato fazia uma cara para mim tipo assim não e nada gente e era uma força que tipo na hora que estava primeiro para sair gente era muito complicado e eu lembro que ela descia e voltava para dentro sabe eu lembro que eu fazia aí eu não conseguia de novo e eu fazia a força e não conseguia eu sei que ela voltou umas 5 vezes o olhinho dela até nasceu com umas umas blanchinhas vermelhas só que no mesmo dia saiu e eu lembro que ela nasceu super roxinha gente super roxinha eu vou até deixar passando uma fotinha aí para vocês e nossa eu lembro que foi bem assim nossa dolorido sabe na hora que eu lembro que teve uma hora que ele falou assim Jennifer abre as pernas não fecha as pernas se você fechar as pernas vai é perigoso rasgar e gente na hora da dor eu nem pensei eu fechei as pernas tiraram a Sofia e foi assim como se desligasse sabe quando você desliga a TV eu lembro que eu fechei as pernas né aí ela falou assim nossa depois que ela nasceu né olha gente eu te avisei ela né na verdade foi mente ela falou eu te avisei que não podia fechar as pernas então rasgou um tantinho assim gente na hora que ela falou aquilo para mim eu falei ai você vai dar anestesia e ela eu vou ai eu falei ai tá né ai ela veio tomar anestesia gente do céu eu me tremi toda na hora que eu vi ai ela foi né deu anestesia e tá lá costurando né aí passou um pouquinho eu falei ai eu tô sentindo ai ela tá sentindo eu falei tô ai ela você quer que eu dou outra anestesia ou que eu continue costurando eu falei minha filha dá outra ai ela foi deu outra anestesia ai gente aqueles pontos para sentar era horrível sabe eu sentava meio que de lado e ela não você tem que sentar certo porque você tem que amamentar certo nossa era muito difícil e depois que ela nasceu eu comecei a sentir muito frio sabe me arrepiar muito nossa ai ela falou não é normal ai ela foi falou ai eu fiquei lá um tempinho e ela falou agora você vai agora você vai levantar ai para tirar a placenta esqueci de falar para tirar a placenta foi sei lá parecia um bebê pequeno não doeu não sabe mas é estranho parece que sei lá sabe você sente puxando uma coisa de você meio esquisito mas assim depois foi de boa né assim na hora que ela falou assim vamos levantar me deu muita tontura falei não estou tonta então calma me deu muita tontura ai depois eles me trocaram de cama de maca no caso me colocaram no corredor e já me deram a Sofia assim na verdade a Sofia saiu de mim eles já me entregaram sabe o Renato limpou ela e falou posso levar o paninho para casa e a médica falou pode pai é o primeiro pai que pede o paninho que enxugou a filha pode levar se eu não me engano foi o Renato que cortou o cordão gente foi uma sensação assim maravilhosa sabe de ver ela porque era nosso presentinho né tanto que a gente sonhou com ela então assim na hora que ela saiu que a nós nasceu que ela nasceu eu comecei a chorar desesperadamente conseguindo aquela dor nossa foi muito foi muito bom sabe essa experiência ai depois disso o Renato ficou me procurando depois eu já tava lá no quarto sabe e graças a Deus é tudo certo ela nasceu com 3,385 kg com 49 cm e com 40 semanas e 4 dias ela nasceu 6 para 6 da tarde na sexta-feira ai a gente foi pro quarto ficamos lá até segunda-feira porque eles não quiseram liberar a gente mas assim gente foi foi uma experiência boa porque eu queria o parque normal como eu falei pra vocês mas assim uma coisa que eu falo não foque em tanto igual eu fiz eu arrependo porque eu coloquei tanto na minha cabeça que eu queria o parque normal e não coloquei na minha cabeça ah mas e se eu precisar de uma cesárea ah mas e se der alguma coisa de errado falar Jennifer a gente vai pra cesárea sabe eu tinha que ter colocado isso na minha cabeça porque eu não sei como é que eu ia reagir igual eu reagir lá comecei a chorar falei que eu não queria sabe e eu tinha que ver o que era bom pra minha filha e pra mim né e nossa o Renato me abriu os olhos porque na hora que ele falou amor é o que for a vontade de Deus se for pra cesárea o parque normal o importante é nascer bem então assim do parque da Beatriz muita gente me perguntou se vai querer parque normal de novo eu falei olha sustenta o normal né mas se for pra dar normal vou também agora se for pra cesárea Deus sabe de tudo Deus sabe das coisas então vai dar certo mas assim gente graças a Deus então o que a gente tem que pedir mesmo é pra Deus que vem com saúde né vem com perfeição e que nossa gente dê tudo certo e eu agradeço muito né a Deus por ter dado certo por eu ter conseguido né superar essa dor aí enfim gente é isso eu espero muito que vocês tenham gostado o relato ficou grande né eu imaginei que o Deus Sofie fica maior mesmo e olha que eu dei uma resumidinha mas é isso eu espero muito que vocês tenham gostado deixe seu like pra me ajudar se inscreva no canal se você não é inscrito e não esquece de oi amor e não esquece de ativar o sininho aí tá bom siga nas redes sociais um beijo fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau 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 tchau